Vamos estar falando agora sobre range, marcação de range. O que seria range? Range é uma região, é um ponto onde o preço fica brigado, fica travado, e ele entra no mercado de lateralização, ou seja, são os ciclos. O mercado se movimenta por ciclos, e o range nada mais é do que a consolidação ou o acúmulo de um ciclo, tá ok? E como que nós identificamos os ciclos? Os ciclos nada mais é do que essa lateralização aqui do mercado, onde ele cria, em um determinado período, topos e fundos praticamente na mesma região. E a ferramenta que a gente vai estar utilizando para estar marcando os ranges é o retângulo, essa ferramenta aqui, tá? A gente vai estar selecionando ela, e aqui você pode estar traçando o range da seguinte maneira, você segura no topo, puxa até a mínima e arrasta assim. Ou seja, esse aqui é um range de lateralização, onde você pode denominar ele como um range onde você não vai atuar, não vou atuar aqui porque aqui o mercado está lateral, não está propício a buscar uma tendência, a buscar uma região onde eu consiga entrar e ter um ganho com mais assertividade. Então, por exemplo, quando você traça o range, você pode determinar que aqui dentro você não atua, você vai atuar na perda, beleza, atua na perda aqui, daria gain. Vamos buscar aqui pontos de range para a gente poder estar entendendo melhor como que funciona. Toda vez que você traça o range e você fala, nessa região eu não vou atuar, tá? Por exemplo, aqui o mercado fez fundos e topos, o primeiro fundo e o primeiro topo. Se você traçar o range nele, você vê que logo em seguida ele cria um novo topo, tá? Porém, aqui você não teria entrado porque estaria dentro do range. Mas quando ele perde esse range aqui, você conseguiria pegar tendência. Aqui, quando ele perdeu aqui, você entrou na segunda confirmação, você dá sempre uma distância para poder estar entrando, pelo menos de um box, então entraria aqui no segundo, você teria pego um scalper aqui com gain. Aqui você teria surfado melhor a onda. Então, range nada mais é do que lateralização. Aqui, range, mais um range aqui. Lateralização de mercado, tá vendo? O mercado fica numa região brigada. Na região ruim de você estar atuando, tá? Aqui, olha o tamanho desse range aqui. Olha quanto tempo o mercado aqui ficou lateral aqui. Praticamente todo o tempo lateral, né? Você pegando esse topo e essa mínima aqui, praticamente o tempo todo lateral. Aqui que ele perdeu um pouco, deu para fazer alguma coisinha, mas praticamente o mercado todo lateral, sem muitas movimentações. Essa ferramenta é importantíssima você estar utilizando ela para realizar essas marcações, tá? Na parte da aula prática, ao vivo, de execução de entradas, nós iremos estar utilizando muito essa ferramenta, realizando a análise de range com as supostas marcações e o ponto certo da entrada de tomada de decisão, tá? Mas crie habilidade em estar utilizando essa ferramenta, porque ela é muito funcional para você poder determinar os ciclos do mercado, a lateralização do mercado, a consolidação do mercado, tá ok? Forte abraço, espero que você esteja curtindo. Ficou dúvida, volte às aulas, reprise e assiste tudo novamente. Tchau, tchau.